Música Com o tema Fraternidade e Superação da Violência, a campanha da Fraternidade 2018, promovida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, vai discutir as múltiplas formas de violência e as políticas públicas necessárias para a promoção da paz. A campanha está na edição de número 55 e traz também como lema, em Cristo somos todos irmãos. O primeiro, analisar as múltiplas formas de violência, considerando suas causas, consequências na sociedade brasileira. E o segundo, identificar, acompanhar e reivindicar políticas públicas de superação da desigualdade social e da violência. O documento também lembra que segurança pública envolve medidas, não só no campo da segurança, mas educação, esporte, saúde, assistência social, tudo isso diz respeito à segurança. 13% dos assassinatos em todo o planeta são registrados no Brasil. De acordo com o presidente da reunião, o vereador Campos Filho, o número é cada vez mais preocupante. Toda essa violência que nós vemos aí pelo mundo, na Síria, bomba que explode, avião que cai, a gente fica tão estarecido com tudo isso, o Brasil mata mais gente do que tudo isso que acontece lá fora. As grandes vítimas são principalmente os jovens na faixa etária dos 18 aos 25 anos. Quantos jovens seriam produtivos para o nosso país com a banalização dessa violência? Daí então a nossa preocupação em também lançar aqui com o tema fraternidade e superação da violência. Para Rocine, o tema levantado pela Igreja Católica é importante porque pretende fazer uma reflexão de como enfrentar a realidade e tirar a violência do cotidiano. O tema desse ano, como todos sabem, eu acho que ele é muito importante e está cada vez mais presente nas nossas vidas. Nós vivemos num mundo cada vez mais violento, numa sociedade cada vez mais violenta, e todos nós, em alguma medida, direta ou indiretamente, somos autores ou vítimas dessa violência. Eu, na minha opinião, creio que a Igreja, ela chama toda a Igreja e a sociedade a essa reflexão. O padre Oswaldo Lanza lembrou que existem vários tipos de violência e que ela não está apenas relacionada aos crimes. Por isso, a importância de refletir também sobre as atitudes. Tudo o que nós praticamos, o que nós assistimos pela mídia, pela imprensa, tudo o que é injusto é uma violência contra o outro, contra o povo. Tudo o que é injusto. Por isso que é preciso a gente ser fraterno. A campanha da fraternidade nos ensina a sermos fraternos. Outro ponto destacado na reunião foi a importância da família no combate à violência. Nós vemos que a violência não é uma semente, é um fruto. Se nós não tivermos uma semente bem tratada, uma semente com aquilo que nós queremos levar até as crianças, até nossos filhos, até nossa esposa, até o marido, que seja uma água limpa, com o próprio Jesus, nas ações também, não só nas palavras, nós estaremos contaminando a semente, e a semente é a família. Legenda por Sônia Ruberti